Música Seja muito bem-vindo ao Giro! Esta semana viemos até ao Coração do Douro, também conhecido como São João da Pesqueira. Fique a conhecer o concelho que detém a maior área classificada como património mundial pela Unesco e deixe-se deslumbrado pelas magníficas vistas que oferece. São João da Pesqueira encontra-se no coração da primeira região vinícola demarcada do mundo onde nasce o famoso vinho do Porto e vinhos de mesa de prestígio incomparável. As paisagens da região e sucessão infinita de encostas rasgadas em socalcos que os homens desenharam surpreendem pela grandeza e convidam a uma viagem através da história. Este povoamento remonta a tempos ancestrais. Prova disso, são os inúmeros vestígios arqueológicos espalhados por todo o concelho com a existência de palácios brazonados, igrejas seculares abandonadas em história e cultura que testemunham diferentes épocas da história. Venha conhecer mais desta terra que se orgulha de possuir belíssimas paisagens de vinhedos, de amendoeiras em flor e com o rio Douro como raiz e identidade. O nome não se esquece, São Salvador do Mundo, e a vista com o rio Douro apertado entre escarpas de granito revela como foi robusta e continuada a vontade do homem em conseguir contornar a natureza agreste. O Monte de São Salvador do Mundo teve as suas primeiras ocupações na pré-história, principalmente a partir dos finais do 4º milénio a.C., o período neolítico final. A sua posição estratégica, o domínio visual de um vasto território, a proximidade de um bem em recurso natural como o rio Douro, onde para além de existirem recursos piscatórios, passariam diversas manadas de animais, servem de argumentos pela procura e fixação neste local de comunidades recolectoras. Já viu este cenário incrível ao meu redor? É no mirador São Salvador do Mundo, aqui em São João da Pesqueira. Aqui pode contemplar a beleza do Magnífico Douro e dos Socaques nas linhas da região e, quem sabe, atualizar o álbum de recordações neste magnífico paraíso. Posso dizer que entre muitos dos miradores que já visitei, foi um dos que mais me impressionou e, sem dúvida alguma, fica guardado na minha memória. Um dos pontos obrigatórios na sua viagem a São João da Pesqueira é o mirador São Salvador do Mundo. Não só porque oferece uma vista incrível sobre o redor, mas também porque há aqui uma lenda associada que diz que a mulher que, em andamento, com a mão esquerda, conseguir dar um nó na giesta, arranja um bom marido no próximo ano. Eu vou tentar a minha sorte. Deixa eu lá ver aqui uma boa. Ah, isto já... Olha, reparem que já aqui estão imensos nós. Vou esta, vou esta. Vou começar em andamento, vai. Não vou, não vou. Em pleno centro histórico de São João da Pesqueira encontra-se a Praça da República, onde pode contemplar um harmonioso conjunto de património histórico e monumental, recuperado a nível de fachadas e pavimento. Destaca-se aqui a Capela da Misericórdia, com uma fachada barroca, revestida com dois painéis de azulejos que não passam despercebidos. Outros dos atrativos são também o arco, a torre do relógio e a arcada do século XVIII, que serviu de mercado noutros tempos. Já estou em plena Praça da República, que é o local de boas-vindas a quem chega a São João da Pesqueira. E por isso mesmo, vim ter com o Eduardo Pinto, coordenador do Gabinete de Comunicação aqui da Câmara Municipal de São João da Pesqueira. Olá, bem-vindo. Olá, Filipe, e seja bem-vinda ao Coração do Douro. Muito obrigada. Então, fale-nos aqui um bocadinho sobre esta praça. Esta praça, para além de belíssima, é a nossa sala de visitas a quem chega a São João da Pesqueira. Eduardo, que ponto é que podemos aqui já destacar de São João da Pesqueira, para quem nunca conheceu e quer assim saber o que é que se pode esperar? Muito bem. A Praça da República é local obrigatório. A Rua dos Gatos também faz parte aqui do núcleo histórico. Depois também o Palácio do Cabo, o Museu do Vinho também é ponto obrigatório. E depois os nossos miradores também, que nos fazem conhecidos por toda a região do Douro. Muito bem, então é isso mesmo que eu vou descobrir. Muito bem. Boa viagem. Nas traseiras da Praça da República subsiste um conjunto habitacional outrora pertencente à comunidade judaica, composta maioritariamente por casas de xisto. Atualmente chamada de Rua dos Gatos, um estreito e acanhado arruamento invoca as irregularidades das urbes medievais, constituindo assim um importante testemunho na história de São João da Pesqueira. O nome da rua deve-se à diferença de comunidades e hábitos instalados ao longo dos anos. A Casa do Cabo é um pequeno palacete de brasão joanino, pós-pombalino, que constitui um dos exemplos de património construído mais belo da região. Delineado por Nicolau Nassoni, este solar pertenceu à família mais ilustre da época, a família Sandy Castro, que era detentora de várias quintas no Douro. Com a chegada da Filoxera, várias casas senhoriais foram abandonadas, tal como a Casa do Cabo, ficando anos mais tarde a funcionar como tribunal. Atualmente é pertencente da Câmara Municipal deste concelho. A Vila de São João da Pesqueira é conhecida por ser a mais antiga de Portugal e a região é conhecida pelas suas vinhas, pelo rio e pelas serras. Por isso mesmo estamos à conversa com o Sr. Presidente Manuel Cordeiro para saber qual é, na sua opinião, o ex-libris da região. Bem, o ex-libris da região é, na verdade, São João da Pesqueira, mas no que se refere ao concelho, na verdade, o maior ex-libris é a mesma paisagem. Portanto, estamos no concelho que é central, que é o coração do Douro, tem miradores com paisagens magníficas e depois também património. Temos uma igreja inclusivamente classificada com património nacional, a igreja de Trevões, também a nossa Praça da República, lindíssima, o nosso tribunal, portanto um património magnífico e paisagens melhor ainda. Qual é que acha que é um bom ponto de partida para alguém que nunca tenha visitado São João da Pesqueira? Não sei, eu diria, provavelmente, começar na Praça da República e depois partir até ao Mirador São Salvador do Mundo e desfrutar daquela paisagem fantástica. Gastronomicamente falando, o que é que destaca aqui na região? O Cabrito Assado, evidentemente, depois a nível doceria falamos na Bola de Amêndoa, falamos nos biscoitos económicos, falamos também no Bolo Preto e depois uma série de produtos como o Tomato de Coração de Boi, que é fantástico aqui no Douro, o Melos, as Compotas, portanto uma série de produtos fantásticos também, para além do vinho. Quais é que são as melhores atividades de lazer para se desfrutar por aqui? Olha, eu julgo todas aquelas relacionadas com a natureza e com a paisagem, não é? Os percursos pedestres, o BTT também, e desfrutando da paisagem e depois tudo o que respeita atividades ligadas ao rio e, portanto, toda uma série de infraestruturas que já temos nos parques revolviais de Gozelo, da Ferradosa, futuramente também das Bateiras. Como é que caracteriza a população de São João da Pesqueira? É gente muito trabalhadora, de facto. É a maior designação que se pode dar das pessoas de São João da Pesqueira, gente que trabalha arduamente na agricultura e depois também gente muito acolhedora, sabe receber e dá tudo aquilo que tem para receber bem quem nos visita. Que novidades podemos esperar no futuro aqui para São João da Pesqueira? Olha, eu julgo que o futuro de São João da Pesqueira, no que respeita a viticultura, é o que é, de facto somos o maior concelho produtor de vinho do Porto, temos aqui toda essa economia que gira à volta da viticultura, mas em termos de enoturismo, vá lá, o Conselho tem vindo a crescer na procura de turistas, cada vez mais as quintas apostam no enoturismo, portanto temos cada vez mais empreendimentos, infraestruturas privadas, vá lá, e eu julgo que até o facto de termos passado pela pandemia fez com que cada vez mais se procurassem destinos menos massificados, com menos gente, com mais natureza, abertos e, portanto, eu julgo que no futuro São João da Pesqueira e territórios como o nosso, portanto, com esta cultura, com esta história toda e menos massificados, como referi, terão muitas oportunidades de sucesso no que respeita a visitantes e ao turismo no Conselho. Numa palavra, como é que caracteriza São João da Pesqueira? Uma beleza ímpar, portanto, foram duas, mas é mesmo essa, portanto, aliás, nas palavras do Miguel Torga, portanto, diz tudo o que é o Douro, o que é também esta região, ou este Conselho faz parte do Douro, portanto, beleza ímpar. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, pela vossa presença aqui no nosso Conselho. Obrigado. Quando vier a São João da Pesqueira, aproveito para ficar alojado no Montanhas de Ouro, um espaço que ali é o rústico, ao glamour e que lhe oferece tudo o conforto necessário. O espaço também se dedica a eventos e dá-lhe todas as comodidades de alojamento no meio da natureza. Conforto e natureza são as duas palavras certas para definir o alojamento Montanhas de Ouro. Um espaço que é composto por 10 casas prontas para lhe oferecer um merecido descanso, depois de um dia inteiro a passear por São João da Pesqueira. Aqui é possível conectar-se com a calma da natureza e os sons dos pássaros pela manhã que resultam melhor do que qualquer desgustador. É um espaço muito acolhedor e ideal para quem gosta de usufruir da tranquilidade. Este alojamento está harmoniosamente integrado num cenário único de história e autenticidade para que possa relaxar e aproveitar o melhor que a região tem para lhe dar. Disseram-me que o Parque da Mata do Cabo é o local ideal para eu vir-os oferir-te uma tarde de muitas atividades. Por isso, é o que eu vou fazer. Olá, boa tarde. Olha, disseram-me que aqui há um circuito mini-golfo incrível e por isso mesmo vem alugar material. Muito bem, Guilherme. Tem aqui um taco e uma bola. Muito obrigada. Até já e só. E um bom jogo. O Parque de Campismo da Mata do Cabo dispõe de uma zona de terreno plano destinada ao campismo tradicional e um parque para caravanismo, onde também se disponibiliza ao campista a piscina de lazer do complexo. Localiza-se no coração do Dor Vinhateiro, a mais antiga região de mercada do mundo. A localização do parque é ainda privilegiada por ser bem perto do centro histórico da Vila de São João da Pesqueira, tendo também bem próximos locais de visita obrigatória, como o recente Museu do Vinho. Um território de excelência para conhecer, relembrar e, acima de tudo, desfrutar. Este agradável parque tem como atrativos uma piscina, um bar, um restaurante, um parque de campismo, um circuito de mini-golf e um circuito de manutenção. Para além disso, podem ainda jogar ténis e futebol e divertir-se de uma tarde bem agradável de verão. E claro, eu não podia deixar de experimentar uma das atividades e a escolha foi o mini-golf. Confesso que achei que ia ser fácil, afinal de contas é só colocar-me na posição, afastar as pernas à largura dos ombros e descontrair a posse para que tudo corra acompanhado. Ah, talvez não corra bem à primeira. Nem à segunda. Nem à terceira. Ok, não corra bem umas quantas vezes, está a ver isto que não tenho jeito nenhum para isto, mas o que importa é não desistir e, acima de tudo, encarar com diversão as falhas. E não é que acabei por conseguir e, sem dúvida, foi uma tarde muito divertida e que aconselho a todos os visitantes passarem. Em Nagozele do Douro encontra-se o Parque Fluvial de São Martim, considerado por muitos como uma praia fluvial devido às suas características propícias para a prática de desportos aquáticos. É um sítio de excelência com um relevado extenso e uma vista privilegiada para o rio Douro. Em Nagozele do Douro pode encontrar o Parque Fluvial de São Martim, que é um local ideal para várias atividades aquáticas e, por isso mesmo, viemos-te com o técnico de desporto do município, Ricardo Macedo, para nos dizer o que é que aqui o parque propicia. Este parque podemos-lhe até chamar uma praia porque tem todas as características para desenvolver desportos aquáticos e as pessoas estarem num sítio de excelência para estarem a aproveitar o rio Douro e as características do rio para se divertirem, no fundo. Muito bem! E eu acho que agora está na altura de eu ir experimentar. O que é que acha? Exatamente! Vamos lá experimentar! Então vamos lá! É a minha vez! Kayak, stand-up paddle, motas aquáticas e barcos são algumas das atividades que podem usufruir neste espaço e, claro, eu não podia deixar de experimentar. Já se sabe que radical não é bem a minha palavra, mas não há nada como tentar e, para isso, contei com a companhia do Ricardo Macedo, que me ajudou a não cair ao rio. Traga aos amigos, a família ou venha desfrutar sozinho deste local fantástico. Seja para radicalizar ou descontrair, é o espaço ideal para uma bela tarde e, por isso mesmo, merece a sua visita. Depois de um belo passeio de kayak, nada como vir aqui e desfrutar da maravilha da natureza neste baloeço tão giro. Quando vier a São João da Pesqueira, aproveito para passar na Adega da Ana, um restaurante com comida típica e regional e com sabores que não vão desiludir. Pense num espaço que se dedica às receitas e ingredientes da culinária portuguesa. Um local onde a comida caseira é prioridade e os sabores estão sempre presentes. O restaurante Adega da Ana dá-lhe uma variedade de opções, como moelas, costeletas, frango e deliciosas sobremesas, como leite de creme. Este é um espaço que o acolhe e recebe com muito carinho e preocupação para que queira sempre regressar. A aldeia de São Xiste, na freguesia de Val de Figueira, concelho de São João da Pesqueira, está localizada num dos mais bonitos trechos da região doriense. Ocupa uma das falésias sobranceras ao rio Douro, xistosa e com um declive suave, em contraste com o caráter granítico e de grande declive da margem oposta, que mergulha abruptamente nas águas plácidas da barragem da Valeira. Aliás, a aldeia de São Xiste encontra-se no coração da área classificada pela Unesco como Património Mundial. A recuperação que tem vindo a ser realizada na aldeia está praticamente concluída. Foram recuperadas para alojamento turístico duas casas construídas em Xisto, bem como a Capela de Santo Ovidio e do Missal, com cerca de três séculos de existência. O projeto engloba ainda a recuperação de um lagar de azeite antigo e a adega, em que se sobressaem dois imponentes lagares de vinho em granito. Quanto ao património edificado, merecem uma atenção especial os muros de pedra e os socalcos, os lagares de vinho e de azeite, o forno comunitário e a já referida Capela de São Xisto, o mirante do Anjo Arrependido e a Fonte Centenária. A CIDADE NO BRASIL O Museu do Vinho de São João da Pesqueira, cuja temática se foca no vinho e na vinha, dá ênfase aos produtos e atividades da região do Douro. A sua implantação neste concelho e na Vila de São João da Pesqueira é resultado da sua centralidade na região de Mercada, da existência de lagares e do seu forte contributo na produção do vinho, sendo o maior produtor da região e detentor da maior área classificada como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Este museu é construído em altura para aproveitar todas as potencialidades do local. É dividido em três núcleos expositivos, sendo o primeiro dedicado à história do território, o segundo às paisagens da vinha e o terceiro aos lugares do vinho. Para além de uma exposição permanente ligada à temática do vinho, contempo uma sala de provas, uma loja de vinhos, um wine bar e outros espaços expositivos e culturais, dando cumprimento ao desígnio do Museu do Território, sendo por esse motivo um nó da rede que está acertecida pelo Museu do Douro. É um espaço que reserva as memórias da região do Douro e constrói uma ponte entre o passado e o futuro da região. O seu espólio conta com mais de 700 bens registados, sendo doados ou emprestados pelas famílias da região. E como não só de vinho vive o homem, também são enaltecidos outros produtos endógenos e a loja do museu reflete isso mesmo através do mel, a amêndoa, o azeite, compotas com frutos da época e muitos mais produtos que merecem que venha cá experimentar. Uma das particularidades que não posso deixar de referir é a luz do museu. É uma das características especiais porque, para além de lindíssima, cruza a dureza do botão cru com a madeira que conta a história dos barcos rabelos, características da época. E chegou ao fim o primeiro programa do Giro em São João da Pesqueira, a vila integrada no mais antigo concelho do país e também a vila de onde nascem alguns dos melhores vinhos do Porto e se desfruta da vista de incríveis miradores. Curioso para descobrir mais deste maravilhoso local? Então regresse connosco para a semana e venha desfrutar de bonitas aldeias com tradição e divirta-se com as atividades que temos guardadas para lhe mostrar. Até para a semana!